Opa, e aí? Essa aqui é a parte 2 do vídeo da MD10, hein? E valeu a todo mundo que assistiu a parte 1 aí, pegou bastante viu, eu quase que não faço vídeo, eu achei que ninguém ia querer ver, ainda bem que vocês gostaram, e muita gente se inscreveu por causa da parte 1, então já tá ligado, né? Se inscreve aí, deixa o like, mas beleza, demorou, bora pro vídeo. Três partidas de 10. Vamos ver, será que eu perco alguma, mano? Eu acho que lá pro diamante, pro champ, é capaz de eu perder, mano, porque eu tô ligado que tem alguns smurfs já, pra esses ranks, e aí já tá num nível que eu não vou conseguir carregar, mano, sem querer, né, me exibir aqui, eu tô carregando ninguém não, mas se eu for jogar contra diamante, contra champion 1, eu acho que não consigo carregar não. Vamos lá, quarta partida, não lembro de ninguém, acho que eu não caí com ninguém das outras vezes. Vou jogar um pouco mais agressivo, entre aspas, né, eu não vou dar tanta liberdade pros caras, igual eu dei da outra vez, e tomei um gol na cara. Ó, eu normalmente teria pulado ali em cima mesmo, nessa bola, tentei jogar pra subir, não consegui, porque ele errou o chute. Ó, vou ver se tem alguém no meio pra dar o passe, ó, não tem ninguém. Sempre, é, quando você vê um teammate seu, vindo aqui na parede, ó, com a bola, fica no meio do campo, velho, porque a bola provavelmente vai sobrar ali. Independente se ele quiser dar um passe ou não, a bola vai sobrar no meio, cara. Meu Deus do céu, cara. É, eu vou deixar ele pegar o, ir no kickoff, né. Eu tirei dele de proposta, a bola era dele, mas eu não confiei, então eu tirei. Ó, vou dar o passe. Tá vendo, ele não esperou. Ali você tem que ter essa, essa visão de que você vai receber o passe do lado esquerdo, ali é onde ele tava, tá ligado? Ó, sempre tem um, ó. Ó ele no gol, tancado. Vou saber que ele ia puxar, o cara jogou, vou deixar ele fazer a jogada. Vou ficar onde? No meio. Ok, ele errou. Mas se ele acertar, essa bola ia sobrar no meio. Essa bola que a gente devia ir, era o cara que tava lá atrás. Mas ele tava enfiado no gol, então eu... Ó, ele paradinho. Nossa, meu carro girou ali, velho. Tá só um ali, ó. Os caras já saíram fora, velho. Ah, não, tem dois. Eu achei que tinha um só. Eles vão tentar jogar. Não, agora tem um só. Ó, isso foi um bom passe, hein? Vou até mandar um Great Pass aqui, porque realmente, ó, essa jogada aí em rank baixo, mano, você vindo pelo lado ali, ó, e chutar pro meio, isso dá muito certo, velho. Tá aí uma ótima dica que eu posso dar, mas é fazer essa jogadinha. Ah, o cara desistiu faltando em alguns segundos, velho. Ok, essa daqui eu vou editar praticamente o jogo inteiro. É, porque os caras quitaram, só ficou um lá, e enfim. Bora lá, show, jogo 5. Eu acho que é o 5, se eu não me engano. O último jogo eu joguei contra a prata. Esse aqui talvez já sejam os ouros, né? Daqui a pouco eu acho que começa aí a toxicidade, hein, toxicidade, hein? Caramba! Nossa, eu fiz até merda, velho. Fique surpreso com esse chute que ele deu. Aqui os caras já tem bem mais noção de, tipo, de acertar a bola e tal. Dá um dedão, quer dizer, um dedinho, né? Vou pegar o boost. Vou ver se eu dou um passo pra alguém. Ó, eu dei um passo no meio, ó, não tinha ninguém aqui. O cara chegou atrasando. O cara tá ali atrás ainda, ok. Ó, aqui o nível já mentou, hein? Eu achei o cara me bampar, velho. Ué! Ah, foi o de trás que falou, mano. Pulei errado, deu um skick louco ali. Ó, queria dar um passo pra trás. Os caras não vieram, mano! Se você ver um time meio do seu levando a bola pra trás, corre pra frente que ele tá querendo dar um passo pra trás, mano. Corre pra frente ali e dá um dedão, velho. Um só, tá? Não os dois. Ó, chutar ali. Se deixar, eu chuto. Ok, deixou. Você tem que treinar pra conseguir bloquear essa bola ali o mais rápido possível, tá? Na hora que a bola tava descendo, eu vi que ele errar. Aí eu fui. Essa bola você tem que defender lá no alto. Você não pode deixar ela descer. Claro que no começo você não vai conseguir e tal. Você não tem mecânica pra isso. Mas a ideia é treinar pra conseguir. Foi um bom passe. Eu até estranhei. Eu achei que ele tinha resetado, sei lá. Nossa, que cara. Essa aí foi cagada, hein, Rafa. Essa aí foi cagada, hein, DJ. O cara acertou com a orelha do carro, olha. Nossa, o goleiro até ficou parado, velho. Caramba, tá muito mais rápido do que eu imaginava. Beleza, olha lá. Contra ouro 1. Esse foi o quinto jogo. Contra ouro. O próximo ainda eu acho que é ouro ainda. Ouro 2, ouro 3. Vamos lá, sexto jogo. Se o Leonardo entrar. Entrou, demorou, mas entrou. Bora lá, tem dois Pro no game agora, hein. Isso aqui provavelmente é ouro 1, quer dizer, ouro 2 ou ouro 3, eu acho. Porque a passada foi ouro 1. Caramba. Caramba, olha a diferença de gameplay. Ah, chegamos na era tóxica. O cara já mandou uns hora save ali, louco. Isso é o Rocket League. Acho que eu consigo pegar o Rebot, não. Se ela viesse pra frente, eu conseguiria. Vou chutar aqui, olha. Tá vendo que ali, em vez de eu tentar chutar a bola pro gol, eu chutei ela na parede pra ela ir pro gol, né. Porque o cara, ele justamente bloqueou, ó. Ele tava bloqueando a direita, que era o caminho do gol. Aí você chutar na parede, né. Poderia ter levado a bola pra parede, enfim. Feito alguma outra jogada. Mas eu sabia que não preciso, né. É só chutar pro meio ali e torcer pra algum teammate meu, só acertar o chute mesmo. Vamos ver se alguém pega. Ele tava bem posicionado, ele tava bem posicionado, só que ele errou o chute, né. Ah, eu queria dar um passe bem leve, mas não deu. Ó, esses aqui já se posicionam bem melhor do que os caras anteriores ali. Só tá faltando a mecânica mesmo, né. Eles já ficam mais próximos ali de onde pode sobrar um rebote, um passe. Eu vou fazer só por, né. Pra aproveitar o passe do cara, velho. E ó, aquela mesma jogada. Vai pra parede, dá o toque pro meio. Cara, isso daí, até o diamante, você sobe fácil, só fazendo isso, né. Só dando os passes assim e só aproveitando os passes que você recebe desse jeito, mano. Aí já tiltaram, né. Um já saiu fora. É, o outro ali já tá trolando. Eu acho que eles nem podem dar forfeit ainda, se pá. Ou pode, porque o outro quito. Eu acho que pode, porque um já saiu fora, né. Então eu acho que eles podem sair, eles só não querem, mano. Ok, esse aqui vai ser mais um jogo chato, que os caras vão ficar até o final. Bom, esse foi mais um jogo que os caras ficaram trolando, trolando até o final. E demorou quatro dias pra terminar a partida. Eles eram ouro 3. Sexta partida, a sétima provavelmente já vai ser contra a platina. E aí a gente vai ver o que é ser tóxico, meu amigo. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa o like e se inscreve no canal. A parte 3 vai ser a última e a gente vai ver qual rank que eu peguei. E valeu a todo mundo que assistiu, tamo junto, até mais.